Sinal de alerta, nos postos de gasolina de São Paulo, o preço do álcool não para de subir. Quem tem veículos flex está migrando para a gasolina, que ainda é mais cara. Mas, segundo especialistas, possui melhor rendimento. O preço médio do álcool em São Paulo é de R$ 1,99 o litro, segundo a Agência Nacional de Petróleo. R$ 0,20 a mais do que o valor que seria vantajoso em relação ao preço da gasolina. Considerando o rendimento do motor, abastecer com álcool só vale a pena quando o litro custa até 70% do preço da gasolina. Atualmente, o etanol permanece competitivo apenas em Mato Grosso, segundo a ANP. Na capital paulista, o preço do álcool hidratado vem disparando nas bombas, com valores muito além dos R$ 2,00 por litro. Neste posto, nos jardins, R$ 2,29. Neste outro, R$ 2,35. Aqui na R$ 23,00, na Liberdade, já fui ver bastante. Álcool caro, quanto? Está R$ 2,35, R$ 2,40. A explicação está na oferta do produto. A safra passada já foi menor que a esperada por causa da estiagem na lavoura. E para piorar, os usineiros priorizaram de novo a produção de açúcar, para aproveitar o preço mais valorizado no mercado. Com essa alta que houve no mercado internacional, a demanda aumentou muito do açúcar no mundo inteiro. Então, o produtor aqui, é evidente, quer exportar mais açúcar e produz menos álcool. Com isso, o que acontece? Aumenta o preço do álcool. Oferta e procura. Neste ano, o Brasil já importou 150 milhões de litros de etanol dos Estados Unidos. Agora, para tentar reduzir o preço na bomba, o governo pressiona as usinas para que antecipem a colheita, prevista para começar só em abril. Abertura 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 Abertura